Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Gilmar Marcel E galera, eu tô aqui no PC, né? Terminando de editar o próprio vídeo que vocês estão assistindo agora, beleza? E seguinte, mano, esse vídeo aqui eu juntei todas as lives, tá? Dividi elas em quatro partes aqui pra vocês, beleza? Cada partezinha eu usei a capa da própria live mesmo, certo? E aqui a gente vai ficar sabendo como ficou, né? De forma acelerada o processo do desenho, certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo Quem acompanhou a live aí sabe que tem que deixar um likezão pra ajudar, certo? Então deixa esse like aí, que fortalece demais o canal Eu tô com o desenho aqui, ó, beleza? Mas no finalzinho você vai ver também Mas acompanha o processo aí, cara, que vocês vão ver muito massa, cara Muito massa mesmo, beleza? E quem acompanhou essa live, comenta aí, certo? Valeu e até a próxima live aí no canal também, tá? Tamo junto! Tchau! 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 Olá amigo desenista, se você sente dificuldade em desenhar e quer passar disso pra isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender, chegou o meu mais novo método de desenho, aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais, podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo, além de criar seus próprios personagens. Clica no link da descrição e saiba mais.